Então agora vamos começar com o primeiro método para a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, que é o fator integrante. Então a gente tem um caso geral de uma equação de y dt mais py igual que, certo? Então essa equação a gente não pode simplesmente jogar o y para um lado, colocando as outras coisas para o outro lado e integrar. A gente tem que fazer uma pequena modificação antes e para isso a gente calcula o fator integrante que é dado por mi de t igual a exponencial da integral de p de t. Quando você calcula esse mi de t, você joga aqui nessa equação. Então você tem a solução da sua equação diferencial, vai ser y igual a 1 sobre mi, vezes a integral de mi que de t mais a constante. Note o seguinte, o método é só isso. A grande questão aqui é se isso é o suficiente para você. geralmente para mim não é como eu estudo, como eu consigo entender as coisas, eu olhando simplesmente essa equação, eu não consigo entender o que eu estou fazendo. Então se isso é suficiente para você, então você pule para os próximos vídeos, para os exemplos já de uma vez. no próximo vídeo eu vou fazer uma pequena explicação de como que funciona um pouco melhor esse método aqui de uma forma geral. Então vamos para os próximos vídeos. E aí E aí E aí Vamos lá.